É o pânico dos fluxos! Vem, mamã! Vem, mamã! Vem, mamã! É o DJ Menor da 17 que tá comendo É o DJ Menor da 17 que tá comendo É o DJ Menor da 17 que tá comendo É o DJ Menor da 17 que tá comendo É o DJ Menor da 17 que tá comendo É o DJ Menor da 17 que tá comendo É o DJ Menor da 17 que tá comendo É o DJ Menor da 17 que tá comendo